Vamos cantar mais uma? É claro! Vocês querem mais uma? Vamos cantar então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas músicas aqui rapidinho, né? Vamos começar com a Maria Tchá Tchá Tchá, depois no Fuscão Preto. Vamos lá então, vamos lá! Aô! Maria era uma moça lá da roça, morava numa palhosa, é a alegria do lugar. Lá deixou tudo bem, mora na cidade, sua maior felicidade é fazer Tchá 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 Tchá, Maria Tchá Tchá Tchá. Maria Tchá 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 Tchá, Tchá Tchá Tchá. Maria Tchá 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 Tchá. Tchá 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 T Se o velhinho se babava Quando Maria anunciava Vou fazer um tchá-tchá-tchá Maria tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Maria tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Maria tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Quando Maria anunciava Vou fazer um tchá-tchá-tchá Sou italiano, minha mãe é espanhola Nunca recuo na sacola, nada pra me incomodar Tu tá curioso, tanso, se eu te conheço Tá querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá Maria, tchá, tchá, tchá Maria, tchá, tchá Maria, tchá, tchá, tchá Tá querendo o endereço da Maria, tchá, tchá, tchá É o bolson preto Me disseram que ela foi Estar no morro No fuscão preto pela cidade a rodar E bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem par Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se for verdade e esclareça, por favor Daria a boa que eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Agora! Tchá, 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 tchá Você fez desmoronar E a boa que eu mesmo vi o fuscão Muito grande participar Seu auditório Melhor auditório do Brasil! Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá